Quatro decisões que você precisa tomar se você quer deixar de ser pobre, caso você se identifique com alguém pobre. Olá, Fabrício Vanessa aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Nesse canal, o meu objetivo é ajudar você a ter mais dinheiro, ter uma vida financeira mais tranquila. E esse vídeo não é diferente disso. E primeira coisa, como eu disse aqui no início, eu falo aqui de você se livrar da pobreza, caso você se identifique com isso. Mas isso aqui pode funcionar caso você não se identifique com a pobreza, mas se você quiser simplesmente ter mais dinheiro também. Existem basicamente quatro decisões que você precisa tomar. Vamos conversar sobre elas aqui. A primeira dessas decisões, em uma ordem mesmo, é você decidir ser uma pessoa organizada financeiramente. Falando de forma mais clara possível, o que é o organizado financeiramente? A primeira coisa disparada que você precisa é saber para onde vai o seu dinheiro. Saber para onde vai o seu dinheiro. Essa é indiscutivelmente a primeira coisa que você precisa fazer. Mas antes de fazer, você precisa decidir fazer isso. Ou seja, eu vou ser uma pessoa organizada financeiramente que vou saber para onde vai o meu dinheiro. Obrigatório. Essa é a primeira decisão obrigatória que você precisa tomar. Porque muita gente não tem dinheiro simplesmente por não ter organização. Por chegar e falar, poxa, mas acabou o dinheiro. Tá, mas para onde que foi? Não sei. Se você não é, eu falo, existe essa, é como se fosse uma lei universal isso. Você só vai ter mais quando você mostrar que você é competente para administrar o que você já tem. Se não é, se você mostra não ser competente, se você é uma pessoa que gasta, né, como é que... Pô, então você gasta mil, você vai gastar dois, você vai gastar três, você vai gastar dez. Quantas pessoas que já ganharam muito hoje são completamente falidas simplesmente por não saber administrar? Então a primeira decisão é essa. Eu vou saber para onde vai o meu dinheiro. Obviamente, caso você não saiba disso aí. Beleza? Então, essa é a primeira decisão. Segunda decisão é decidir quanto você quer ganhar. Exatamente. Como assim decidir quanto quer ganhar? Muita gente sabe que não quer ganhar o quanto ganha hoje ou não está feliz com o quanto ganha hoje. Beleza? Isso é muito comum. Mas se você falar assim, olha, beleza, você não está feliz, não estou feliz e tal. Tá, e quanto você quer por mês? Ela fala, ah, não sei, talvez, não tem claramente, sabe? Normalmente comparo isso com quem chega em um prédio, né, e vai subir, vai para algum andar e fala assim, ah, chega para uma assessorista, né, que está lá no elevador, para que andar você quer? E fala, ah, não sei, eu quero subir aí. Tá, mas fala, não, eu não sei. Aí, por exemplo, a assessorista leva lá para o quinto andar. Fala, tá aí, estamos no quinto andar. Fala, ah, mas não era aqui que eu queria vir. Tá, mas onde é? Também não sei. Então, todo mundo quer, né, falando assim, ah, você quer ter mais dinheiro? Todo mundo quer. Mas é preciso ter a clareza do quanto, quanto você quer. E depois de ter essa clareza, primeiro, é importante, é preciso você decidir isso, né. Vamos supor que seja, vamos falar em reais aqui, a maioria das pessoas que assistem são do Brasil, né, tem uma boa parte de fora também, mas a maioria do Brasil. Ou supor que vocês falem, ah, vai ser 5 mil reais, ou vai ser 10 mil reais. Eu vou fazer, eu vou ganhar 5 mil por mês, ou eu vou ganhar 10 mil por mês. Decidir quanto você vai ganhar. Segunda coisa, segunda decisão importante. Terceira decisão, em quanto tempo? Em quanto tempo? E aí, nessa questão, por que o tempo é importante? Porque quando fica uma coisa só de eu vou e não tenho tempo, fica uma coisa muito vaga, né. Fica um sonho, fica uma coisa, ah, tal. Mas não, quando você coloca uma data específica, aquilo se transforma em uma meta. E aí, é bem importante você não cair em duas coisas, né. Então, a primeira seria, ah, eu vou, eu quero isso, sei lá, e você coloca assim, ah, eu quero isso para daqui a 10 anos, né. Será que 10 anos? É claro que é importante sim você saber o que você quer ter há 10 anos, tá. Mas em 10 anos você pode ter coisas inimagináveis, incríveis, grandiosíssimas, tá. Então, você colocar talvez para muito longe é uma coisa que não é tão legal. Mas também, às vezes, tem gente que coloca, tipo assim, ah, hoje eu ganho mil e eu vou fazer, eu quero ganhar 10 mil no mês que vem. É impossível? Não, tudo é possível. Mas é uma coisa que não é tão simples assim, tá. Então, seja, é, seja realista com isso, tá. Eu gosto de colocar um objetivo para um ano, tá. Eu gosto muito de fazer isso. E estou gravando esse vídeo aqui, está chegando no final do ano de 2021, né. Sempre quando chega no final do ano, no início de outro ano, você faz as suas metas. Então, embora não seja tão inteligente você esperar, né, o ano acabar para isso. Mas já é o que a maioria das pessoas estão acostumadas, né. Então, beleza, é, está no começo do ano, o que que você, quanto você vai ganhar, vai estar ganhando até o final do ano de 2022? Então, é uma boa meta, né. E é claro, você coloca ela, por exemplo, né, para um ano e depois vem, tá. Para eu fazer isso em um ano, eu preciso ter tanto em seis meses, tanto em três meses e assim vai, tá. Então, terceira decisão, quando é que você vai ganhar isso, ok. E a quarta decisão, que é assim, olha, quem quer ganhar. Eu estou batendo muito nessa técnica e vou bater eternamente porque foi o conhecimento que me destravou inicialmente mentalmente e de forma prática foi realmente o que me ajudou bastante. É você tomar a decisão de ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Ganhar dinheiro sem estar trabalhando, a famosa renda passiva. É uma ação, mas antes de toda ação, precisa de uma decisão. Decida que você vai, mesmo que você não saiba como, tá. Decida que você vai ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Eu até estou falando sem estar trabalhando, é um pouco diferente de falar de ganhar dinheiro sem trabalhar. Por quê? Para você ganhar dinheiro sem estar trabalhando, você vai trabalhar antes, ok. Não é uma coisa somente, né. Eu já até conversei sobre isso, fiz um vídeo aí sobre renda passiva, né. Tem como você ganhar dinheiro sem trabalhar? Sim, mas você precisa ter dinheiro para isso, né. E você consegue o dinheiro, na maioria das vezes, trabalhando. A não ser que você ganhe uma herança, alguma coisa assim, que é bem raro, né. Mas, no contexto geral aqui, todo mundo pode gerar renda passiva, tendo um, o que a gente chama de um negócio que trabalha para você, tá. Então, é uma decisão que eu acho bem importante de você tomar. Sobre, ok, Fabrício, como fazer isso? Aqui abaixo tem uma aula, é possível que tenha um link de um treinamento também, onde eu ensino como você usar essa plataforma aqui, né, o YouTube, para gerar exatamente essa renda passiva. Conheça aqui, se fizer sentido, se inscreva. Mas, o mais importante é você realmente decidir, tá. Decidir que você vai fazer isso. Tome, se você realmente quer, se você se identifica. Pô, eu sou uma pessoa escassa, sou uma pessoa pobre, se você se identifica com isso. Para você se livrar, essas quatro coisas. Decidir que vai ser organizado financeiramente. Decidir quanto você quer ganhar. Decidir em quanto tempo. E decidir que você vai fazer dinheiro sem estar trabalhando. Quem ganha dinheiro de verdade é quem gera renda passiva, quem não depende 100% de estar trabalhando para ganhar dinheiro. Beleza? E se você quer algo prático, clique no link aqui abaixo para ver os detalhes. Você pode assistir, pode ter aqui uma aula, o link de uma aula, ou de um treinamento. Enfim, aqui você pode saber um pouco mais sobre isso. Fez sentido essa conversa? Deixe um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você pensa. E dá um like também no vídeo. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.